Música Quem busca a primeira experiência profissional não pode deixar de vir à feira de estágio da UFRJ que começa hoje. São mais de duas mil oportunidades de estágios e empregos em diferentes áreas, como a engenharia, psicologia, administração e comunicação. A empresa Milano, distribuidora de gêneros alimentícios, pretende fazer novas contratações para o próximo ano. A gente tem uma perspectiva muito grande de contratação para o próximo ano. Então, tanto para estágio, quanto para trainee, quanto para profissionais também já formados. A gente está utilizando o vagas.com para acessar o cadastro de currículos e aí a gente poder recrutar essas pessoas, selecioná-las. Para muitos estudantes, como é o caso de Luiz Felipe, o estágio é também uma possibilidade de crescer profissionalmente dentro de uma empresa. Arranjar um estágio numa empresa que possa futuramente me dar uma profissão também. Que não seja só passar pela empresa enquanto aluno. Também me transformar num profissional dentro dessa empresa. Entre as vagas oferecidas, há também oportunidades para portadores de necessidades especiais. Hoje a empresa, ela dá um foco ao programa de trainee, mas durante todo o ano a gente está cadastrando estagiários, a gente tem um programa de trainee, programa Jovem Aprendiz. Buscamos também nessas feiras, está cadastrando portadores de deficiência, de necessidades especiais, para fazer tanto estágio ou trainee ou qualquer oportunidade efetiva que venha ter na empresa. Para estudante de dança da UFRJ, o estágio deixa os alunos mais bem preparados para o mercado de trabalho. Eu acho que estágio é para isso, você aprende para cair na hora do mercado, você está bem informado. A agência UFRJ de Inovação, que trabalha na proteção de patentes da universidade, também montou um stand na feira e está cadastrando estudantes interessados na área. A gente precisa captar esses alunos e dar um treinamento, formar essas pessoas, principalmente na área de propriedade intelectual, que é uma coisa que ainda não é bem difundida ainda no país. A feira de estágio da UFRJ acontece até o dia 6 de maio, no Centro de Tecnologia.